Indicação é muito imprevisível, então não dá para você vender só por indicação ou só usar a parte imprevisível da indicação. Então você tem que tornar isso previsível. Como que você torna isso previsível? Qualquer coisa você torna previsível a partir de um processo. Porque o processo, se for feito sempre da mesma maneira, ele aumenta a previsibilidade do resultado. Por quê? Porque cada caixinha do processo tem um resultadozinho embutido nele que vai contribuir com o resultado total. O CPL, o custo por lead, é uma caixinha. É o quanto que o marketing consegue te entregar um lead a um custo competitivo. A taxa de atendimento do lead pelo comercial, com quantos leads o comercial consegue falar, é uma outra caixinha. Aquela caixinha tem uma meta de 80% de taxa de atendimento. A taxa de conversão do comercial, que tem um processo ali embutido, que é a venda, é uma outra caixinha. E a meta daquela caixinha é 10% de conversão. A meta do ticket médio daquela caixinha, R$ 1.700,00, também contribui para o resultado final. Tem uma caixinha ali, R$ 1.700,00, 10% de conversão. Acabou. Então, as diversas caixinhas do processo, conseguir o lead, atender o lead, vender para o lead, aumentar o ticket médio, todas essas caixinhas é que fazem o resultado final acontecer. Então você, na tua empresa, você não tem que olhar para o resultado final. Você vai olhar, lógico, mas escuta o que eu estou falando até o final. Você não tem que olhar só para o resultado final. Você tem que olhar para todos os resultadozinhos que tem em todas as caixinhas de um processo que compõem o resultado final. Aí, beleza. Porque quando você muda cada uma daquelas caixinhas, quando você melhora cada processo, cada processinho, né, dentro de um processo global, o resultado vem. Se o processo está correto, o resultado acontece. Se o processo está ruim, o resultado não acontece. Por quê? Porque a taxa de conversão está 5%, o ticket médio está 200 reais, você está conseguindo falar só com 50% dos leads. O problema não está no resultado final. Aí ele está ruim, mas peraí. Ele é só um reflexo de tudo o que aconteceu antes dele. Então a gente tem que olhar para o que acontece antes dele. Não ele somente. Ele é só um indicador. É só uma coisa, ó, está aqui, está acontecendo essa coisa aqui. Pô, mas peraí, mas por que está acontecendo essa coisa? Aí você volta. Aí você volta, ah, é porque a taxa de atendimento do lead, que devia estar 80%, está 30%. Não é o meu vendedor que está ruim. Eu não preciso contratar um curso de venda para o vendedor. Eu preciso é mudar o processo de atendimento do lead. É isso aqui, o atendimento do lead, que está derrubando o resultado final. É aqui que eu vou colocar o meu esforço. Eu não vou colocar o meu esforço em tudo, porque eu não precisa. Eu vou colocar o meu esforço na prioridade, que é a taxa de atendimento do lead, por exemplo. E a prioridade eu descubro na reunião de resultados, de apresentação de resultados, através da apresentação dos indicadores. E aí eu vejo, opa, o problema está na taxa de atendimento do lead. Então é ali que eu vou colocar o meu esforço. Eu vou colocar muita força em uma coisa só. Ou seja, é óbvio que eu vou resolver rápido. E quando eu resolvo aquilo ali, o resultado aparece lá na ponta. Na hora. Ele aparece na hora. Entenderam isso? Tudo bem? Então eu tenho um processo. Eu tenho que ter um processo de indicação. Se eu tiver um processo de indicação, eu vou ver cada caixinha, como que ela está funcionando. E no final, eu tenho um resultado previsível. E aí sim, eu tenho previsibilidade no meu resultado, acima do meu ponto de equilíbrio. Estou falando de previsibilidade na indicação, mas pode ser previsibilidade na geração do lead, em tudo, em toda a empresa. Então vamos entender como que eu crio previsibilidade no meu processo de indicação. Primeira coisa é, as pessoas indicam aquilo que elas gostam. Aquilo que elas não gostam, elas agem como detratores. Falam mal, ao invés de indicar. Então uma coisa é ser detrator, falar mal. Outra coisa é falar bem. E outra coisa é indicar. Indicar é um outro nível. Então a primeira coisa que você tem que fazer é ter uma entrega excepcional. Porque se a pessoa não gosta, é óbvio que ela não vai indicar. Ou então ela vai indicar para os inimigos dela. Não é? Pode acontecer isso. Se ela gosta, mas assim, ok. Ok. Legal. Você indicaria? Eu indicaria sim. Para 20 amigos? 3 talvez. Porque foi ok. Não foi assim, cara, que animal. Não, foi ok. Foi legal. Foi bacana. Você tem que ir além disso. Então, hoje, com a possibilidade de indicação em massa pelo WhatsApp, por exemplo, uma parte da sua verba de marketing vai para melhorar o produto. Eu vou repetir. Uma parte da verba de marketing vai para melhorar o produto. Desde que você tenha um programa de indicação estruturado. Porque daí, a pessoa vai falar, caramba, que produto incrível esse. Cara, você indicaria a gente para os seus amigos? Sim. Legal. A gente tem esse programa aqui de indicação. Então, agora a gente vai criar um programa de indicação. Não é simplesmente receber a indicação das pessoas. É criar um programa para tornar isso previsível. mais a pessoa tem que gostar do produto. E tem alguns momentos ali de encantamento que é onde você pede a indicação. Tem alguns momentos. Aqueles momentos de touch point, que a gente fala, que é ponto de contato, em que a pessoa tem um contato com você e tem um momentual. Naquele momentual, você pede indicação. É ali que ela está mais propensa emocionalmente a indicar os amigos. Não é em qualquer momento. Não é na hora do boleto. Na hora do boleto não é o momentual. Entendeu? Ó, está aqui o boleto. Puts, caramba, é verdade. Você pode indicar alguns amigos? Para pagar esse mesmo boleto que você? Não, a pessoa não vai indicar. Ok? Então, vamos lá. Como, primeiro, você cria... É lógico que o produto não tem que ser uau o tempo todo. Não dá. Não tem energia para isso. Você tem que ter picos, né? Momentos de pico. Você tem que modular a energia da entrega, do produto, do serviço em torno do produto. Aliás, tem uma frase do Philip Kotler no Marketing 4.0, que é um livro dele, que eu gostei muito. Independente se você é uma empresa de produtos ou serviços, você é uma empresa de serviços. Acabou. Porque, no mínimo, você tem que prestar o serviço e entregar o produto. Ah, eu sou um e-commerce, Conrado. Ainda assim, eu recebo produtos de e-commerce em embalagem que parece que foi embalado em papel de pão. E eu recebo outros produtos numa embalagem maravilhosa, com cheirinho dentro, com uma carta super bacana, com um brinde. Isso é um momentual. Momento do recebimento, né? Esses momentos é onde você tem que usar pra encantar a pessoa. Independente se você é produto, independente se você é serviço. E você tem que encantar a pessoa naquilo que a pessoa, de fato, valoriza. Mais uma vez, a gente tá aqui num treinamento. Poderia ter outros elementos aqui? Cara, poderia. Poderia ter iluminação indireta? Cara, poderia ter um monte de coisa. Mas não é isso que vai fazer o treinamento ser bom. Se o treinador for ruim, mas o tapete for vermelho, tiver, nossa, LED até o teto, o treinamento ainda assim vai ser ruim. Porque o ponto de valor de um produto como esse daqui é principalmente o que é falado aqui. Não a tecnologia que tem em volta. Nosso treinamento, eles não têm um custo muito alto. Porque a gente entende que, cara, as pessoas vieram lá não pra ver pirotecnia. A gente tem tecnologia, obviamente, que é necessária. Mas não é pirotecnia. Eu não sou um cara pirotécnico porque isso custa muito. O lucro vai lá pro chão. Mas a entrega do conteúdo tem que ser muito bem cuidada, pensada, repensada, estudada, testada, validada, etc, etc. Porque é isso que vale nesse produto aqui. Ok? Beleza. Então a primeira coisa é, o que de fato encanta o cara? Onde que tem os pontos de encantamento? De verdade. O que de fato encanta a pessoa? Num restaurante? Cara, a comida tem que estar boa. Mas, cara, se a mesa tiver bamba, o garçom estiver fedendo, a comida chega atrasada. O cara falar que demora 20 minutos, demorou 40. A comida pode estar ótima, mas o serviço que compõe o todo estragam a experiência da comida, mesmo que ela esteja boa. Entenderam? O que que de fato conta no teu negócio pra encantar o cara? A pessoa indica se ela estiver feliz com o teu produto ou serviço. A imersão pra mim representa um marco, uma divisão de mentalidade, mas principalmente de posicionamento. Eu quero agradecer ao Conrado por tudo que ele está fazendo em nossas vidas também. Eu recomendo muito, muito, muito. Vale muito a pena, porque vai fazer uma mudança muito grande na nossa vida e na vida de vocês também. O que que é isso daqui? O que que é essa loucura aqui? Deixa eu perguntar aqui pra essas pessoas uma coisa. E cara, vocês indicariam esse treinamento para essa pessoa que está aqui em cima desse vídeo? Sim ou não? Sim! Qual é a pessoa, o maior mundo do marketing digital vindo do Brasil? Minhas unhas vão receber ele com o Amarulco! 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 Amarulco!